Outro dia, eu dei um rolê com a morte, mesmo ainda tendo um caso com a vida. Nesse dia, eu estava com sorte, pois a vida não me deu uma despedida. Mas a morte é tão atraente, destemida sem medo de nada, ela pega e leva a gente sem precisar usar uma palavra. E a vida, por sua vez, me colocando sempre sob pressão, fazendo-me questionar se pra viver é preciso uma razão. Mas a única certeza que a vida tem é a morte. Então por que a morte não pode ser minha certeza também? Então dei mais um rolê com ela, sem saber direito o que iria acontecer, mas tendo a certeza que a morte nunca vai morrer. Então eu vi a vida passar, sem o estar vivendo ela, eu vi a morte chegar me chamando pela janela, mas meu coração ainda batia. Então a vida em mim morava, mas eu juro que me dava agonia saber que ainda respirava. Meio que eu sentia a morte se aproximando. Eu comemorando mais um ano de vida e sabendo que a vida estava passando. Não sei se eu sou mais um morto vivo, ou sou mais um vivo que já está morto. Alguns na beira da morte pedindo ajuda, eu enfrente a vida pedindo socorro.